Porra, Coiso! Reage! Pula pro sofá, vai! Coiso, para de fazer escândalo. Vem cá logo. Rodrigo, me ajuda a puxar essa desgraça. Para de se debater que você vai machucar a gente. Para! Fica aí em cima. Não dá se até a gente resolver isso. Eu não acredito que isso está acontecendo. Tá. Dá uma pesquisada aí. Que não é possível que não tenha como expulsar esses demônios daqui. Eu vou atender o André aqui rapidinho. Oi. Ei, oi. Então, vocês estavam pensando em gravar hoje, né? É. Pensando, a gente até estava. É que não vai rolar pra mim, não. Tipo, tem umas coisas uma atrás da outra. Agora é semana de prova. Nem rolou de olhar a palco. Foi mau vacilo, mas pode deixar que se tiver ouvinte reclamando aí, pode dizer que eu estou preparando umas paradas. Nada, relaxa. Nem sei se a gente vai conseguir gravar hoje, porque eu não sei se vai sobrar casa até o final do dia. O que está acontecendo? Que barulho esquisito. Então, resumindo, tem uma invasão de formigas gigantes aqui e elas estavam carregando o coiso pela janela agora há pouco. Entendi. Normal, né? Eu acho. Eu vou avisar a Fabiana porque ela estava indo pra ir com o Titi. Beleza. Eu vou lá, que a Alana está fazendo uns gestos estranhos aqui. Avisa a Fabiana e depois manda mensagem. Então, eu tentei falar com a síndica, mas a criatura não atende o telefone nem o interfone. Acho que eu vou descer lá pra bater na porta da velha, porque pelo que eu vi, essa praga pode estar no pé de inteiro. Certo. Eu vou pelo menos varrer essas que estão aqui, porque matar uma por uma não vai rolar. Vou dar uma olhada nos outros cômodos, porque pelo visto elas estão entrando pela janela do quarto do coiso. Vou lá, então. Caralho, que porra! Que merda que está acontecendo nesse prédio? O que foi agora? Não, não. Volta, volta. Não dá nem pra pisar aqui. Não dá pra sair pela escada. Alana, tem que fechar a porta. Elas estão entrando. Não dá pra pisar. Eles vão comer a gente vivo. Eu não posso morrer agora, não. Eu não tô nem maquiada pra isso. Coiso, o que você está fazendo? Não abre a merda da janela. Coiso, fecha essa janela agora e para de fazer esse barulho que parece barulho de pombo. Então, acho melhor você fechar os olhos. Não olhe pra janela. Acho que você não vai querer ver isso. O que você está falando? Minha deusa do chão! Agora a gente vai morrer mesmo. Acho que eu vou desesperar. Alana! Agora não! Alana! E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. It's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Aqui, a gente lê sim os planos de governo, porque a gente é um pouquinho masoquista. Nessa semana, em que se completam seis meses da execução da Marielle e do Anderson Gomes, sem que a gente tenha, aparentemente, nenhum indício dos responsáveis, em que o governo federal decide recalchutar o Ibram e transformá-lo em uma agência com a intenção de disponibilizar mais verba para as reformas de museu, numa medida que só deve ser aprovada depois das eleições, num futuro governo muito incerto, a gente decidiu passar limpo as propostas das chapas de presidenciáveis com relação à arte e cultura. E como Não Pode Tocar é gravado de modos obscuros, eu não sei quem tá aqui comigo hoje. Então, quem estiver aqui, por favor, diga alô. Não diga alô, diga olá, Galisfeu. Aqui é a Lana, e eu vou comentar junto com o Rodrigo as propostas de arte e cultura presentes nos planos de governo dos presidenciáveis. Ou não? Bom, esse é um tema que surgiu até um pouco de última hora. E também porque a gente tem se envolvido cada vez mais nas discussões sobre as eleições de 2018. Isso inclui um risco de quase-morte. Já deixo um aviso para os ouvintes, evitem debater política em uma rodovia sem iluminação, num carro em movimento, com o motorista e a carona. Isso pode ser muito perigoso. Com esse e outros cuidados, a gente pode fazer alguns comentários e análises sobre esses programas de governo. A gente não vai falar de todos os pontos. A gente tentou focar, basicamente, nos programas que possuem propostas específicas para arte e cultura. Em alguns casos, não é possível comentar por completo o que está presente nos planos. A gente tentou preparar uma ordem dos planos que possuem menos propostas para essas áreas, até aqueles que são um pouco mais completos. Legenda Adriana Zanotto A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. O vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, sou amiguinho dele, a senhora não me chamou. O que é isso? Francamente. Veja bem, se eu estiver errado, me corrija. Então, a gente começa com o plano de nação para a colônia brasileira. Como você já deve imaginar, esse é o plano do Cabo da Ciolo e sua vice Suelene Baldino. No plano de governo de 17 páginas, a contar a capa, não há referência às palavras de arte ou cultura. Mas, em compensação, temos vários versículos bíblicos e toda a honra e glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O próximo é o plano do Geraldo Alckmin e sua vice Ana Amélia. Não há plano de governo. Apenas nove slides com tópicos que especificam como eles pretendem vender barato todos os potenciais brasileiros, matar a cultura nacional, transformar pesquisa científica em pura pesquisa aplicada, gerenciada por empresas privadas e por aí vai. Na capa da proposta tem o título Um futuro de prosperidade está aberto a todos os brasileiros. E ele mesmo fala, né? Não é o plano de governo. São diretrizes gerais. O plano de governo do Alckmin foi um dos que me surpreenderam. Nesse caso, me surpreenderam negativamente. Não sei de onde eu tirei esperança, mas por algum momento eu acreditei que ao abrir o PDF haveria um pouquinho mais de conteúdo. A Alana disse que são sete páginas nove páginas do plano de governo. Dessas nove páginas a gente pode descontar a capa, a contracapa, algumas imagens. O que sobra são três ou quatro páginas com tópicos. Mesmo que não seja um plano, que sejam diretrizes gerais, ainda é pouco. Um detalhe que é importante com relação aos outros planos que a gente vai comentar também. Em alguns casos, há indicação de diretrizes e a sugestão para que a gente procure um maior detalhamento sobre as propostas no site dos candidatos. Você pode ir ao site dos candidatos, não necessariamente você vai encontrar um detalhamento dessas propostas. O que a gente encontra muitas vezes é o histórico do candidato, alguns vídeos de campanha, alguns indicativos, mas quase sempre não há um documento mais robusto para que a gente possa compreender quais são as perspectivas que esses candidatos indicam nas suas diretrizes. E mesmo com algumas outras indicações, no caso do plano de governo do Geraldo Alckmin, há um completo apagamento de outras áreas que não estejam diretamente ligadas com uma genérica melhoria da economia. No plano de governo da Vera Lúcia e seu vice Hertz Dias do PSTU, não há referência à arte e cultura. Embora se conseguissem reduzir as horas de trabalho e aumentarem os salários, de repente sobrava mais tempo para o ócio criativo. Mas seria interessante colocarem pelo menos o nome da candidata e do partido no PDF de cinco páginas. Realmente se abre o PDF, o título é 16 pontos de um programa socialista para o Brasil contra a crise capitalista. A gente vai deixar linkado na postagem do episódio os PDFs dos planos de governo. Na sequência, o pacto pela confiança. Confiança que em algum momento a gente vai encontrar um desses planos que possua realmente um tópico voltado para a arte e cultura. No caso desse título, que é a primeira página, a capa dos 21 slides que compõem o plano de governo do Henrique Meirelles e do Germano Rigotto do MDB. Também não há qualquer menção à arte e cultura, aparentemente a proposta do Henrique Meirelles com relação a qualquer coisa é ser o Meirelles. Embora não tenha muito o que se dizer a respeito dessas primeiras propostas, a gente fez questão de passar o olho e até ler com mais atenção cada uma delas. Jair Bolsonaro e General Molão do PSL. Também não há qualquer referência à proposta de arte e cultura, embora seja possível se divertir bastante com esses 89 slides que são basicamente um amálgama de teorias da conspiração apresentados sinteticamente na estética do zap zap do cidadão de bem. Qual a eficácia da lei? Não existe eficácia. A partir do momento que a gente vê que tem alguma brecha, a gente se aproveita daquilo, né? Saindo da estética do zap zap, a gente passa para o partido novo do João Moedo e do Christian Loubauer. Nesse caso, a palavra cultura aparece uma vez numa frase inserida dentro das indicações para a educação. abre aspas novas formas de financiamento de cultura do esporte e da ciência com fundos patrimoniais de doações. O que isso significa exatamente? Fica a questão, mas me parece uma tentativa de indicar que os fundos públicos não serviriam para financiar produções culturais. Álvaro Dias e Paulo Rabelo de Castro do Podemos. O plano de governo todo tem apenas 15 páginas a contar da capa. O Rodrigo procurou no site e o único arquivo que ele encontrou é do mesmo PDF. Nessas 15 páginas não há muitas especificações sobre qualquer uma das propostas e, no caso da área de arte e cultura, encontramos apenas um tópico tão específico quanto os demais, no qual se lê ciência, cultura e turismo. Programa nacional e inovação. Cidades, agro, saúde e educação. Cultura livre via cartão cultura. Criação da Secretaria Nacional de Turismo. O que me incomoda com propostas como cartão cultura, vale cultura ou algo do gênero é uma possível pressuposição de que usufruir de cultura é a mesma coisa que consumir produtos culturais, o que traz também uma confusão entre prática cultural e indústria cultural. Normalmente, vale cultura e cartão cultura já é um benefício presente para o funcionário de alguma empresa, pelo menos, quando a gente tinha algum regime de trabalho mais atraente para os próprios trabalhadores. Em Mael, um democrata cristão e Elvio Costa do Democracia Cristão. Diferente desses primeiros que a gente comentou, esse plano de governo possui alguns tópicos sobre arte e cultura. Eu os verei na sequência. Abre aspas. Cultura. Promover a cultura através de ações de governo, políticas de incentivo e parcerias com a iniciativa privada, visando a criação de novos espaços culturais e a produção cultural nas suas várias manifestações. E ainda, valorização da diversidade e da pluralidade no financiamento de atividades culturais, fazer da cultura e da identidade nacional vertentes da escolarização brasileira, resgate e valorização da cultura e da identidade nacional. Próximo tópico, lazer na vida de todos. Asegurar a todos, mediante políticas públicas específicas, o direito ao lazer, na forma do parágrafo terceiro do artigo 217 da Constituição Federal, de autoria da democracia cristã. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. ao defender e aprovar esse princípio constitucional, o constituinte democrata cristão, Emael, afirmou, o trabalhador tem direito a usufruir a vida, a viver a vida e não apenas gastá-la na rotina de nascer, trabalhar e morrer. Bonito, genérico, mas bonito. E chegamos ao neo-janguismo, com João Goulart, filho, e Léo Alves, do PPL, Partido Pátria Livre. O plano de governo do Jango Júnior também é um plano curto, tem 14 páginas, o plano tem 20 tópicos, cada um deles tem mais ou menos um parágrafo, e o tópico de número 13 é o tópico sobre arte e cultura, e eu o lerei na sequência. Reestabelecer o protagonismo do Estado como formulador e indutor das prioridades culturais públicas, com fins de apoiar e atender as demandas da criação e da produção cultural nacionais, principalmente a distribuição dos bens culturais produzidos no país e a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Revigorar o MINK pelo reestabelecimento e ou fortalecimento de seus institutos para o livro, a música, o cinema e as artes cênicas, e pela criação de uma Secretaria Especial para as Culturas Digitais, que deverá ser o grande centro da memória cultural nacional. Revisar os modelos de fomento e financiamento estatal à cultura, restringindo as nocivas práticas de incentivo baseadas na entrega de recursos públicos via renúncia fiscal a projetos privados, redirecionando ditos recursos às prioridades culturais públicas anualmente definidas, alinhar as ações culturais do Estado às políticas nacional e regionais de educação pública, rever o abusivo e inconsequente emaranhado de leis, decretos e regulamentos culturais promulgados pelos últimos governos, proteger os direitos dos criadores e produtores culturais nacionais e suas organizações de classe, apoiando também os artistas e as indústrias culturais independentes através da adoção de medidas protetivas das produções culturais locais e de seu acesso aos meios de comunicação, como recomenda expressamente a Convenção pela Diversidade Cultural, Unesco, 2005, firmada pelo Brasil, zelar pelo estrito cumprimento pelo MINK e pelo Estado Brasileiro das disposições sobre cultura expressas na Constituição Federal. Já foi uma grata surpresa o plano do neojanguismo dos que a gente leu e comentou até agora, acredito que é o primeiro que foi escrito com o mínimo de embasamento. Embora ainda seja um pouco generalista, ele já apresenta uma crítica que vai estar presente nos planos mais encorpados à renúncia fiscal como modo de incentivo e custeio de projetos e trabalhos de arte. A gente vai explicar um pouco melhor como funciona essa ideia de renúncia fiscal, mas já fica o exemplo da Lei Rouanet, tão comentada, tão criticada, alvo de tantas polêmicas nos últimos anos. O próximo, que é o da Marina Silva da Rede e do Eduardo Jorge do PV, apesar de ser um pouco mais extenso que os anteriores, ainda dá para ler na íntegra. Já os próximos, isso não vai ser possível, então a gente só vai fazer mesmo comentários. Vou ler. Na proposta da coligação Unidos para Transformar o Brasil, Rede e PV, abre aspas, cultura e valorização das diversidades. O Brasil tem como grande riqueza sua diversidade cultural. A cultura é direito humano fundamental. Ela preserva a memória, transmite conhecimento, aumenta o repertório e estimula a criação. A política cultural deve fomentar a produção e o acesso à cultura e à arte em suas diversas manifestações e em interface com a educação. Deve também garantir a proteção do patrimônio histórico para as presentes e futuras gerações. De acordo com a pesquisa sobre hábitos culturais, os brasileiros gostam de ler, ir ao cinema, às shows de música, festas populares e feiras de artesanato. O acesso a espaços e atividades culturais é uma das principais demandas dos jovens e precisa ser democratizado, chegando aos municípios e diferentes regiões das grandes cidades. Para democratizar o acesso à cultura, promoveremos a educação artística, transformando a escola em espaço de ensino e difusão de arte e cultura e revitalizaremos os pontos de cultura. A produção cultural e artística será estimulada e apoiada com a intensificação dos percursos de circulação de artista pelo país. O fomento da produção cultural por meio de editais, bolsas e premiações e o estímulo à produção audiovisual. Promoveremos a diversidade das expressões culturais, valorizando os detentores de conhecimentos tradicionais como os mestres de cultura popular, do maracatu, do bumba meu boi, artesãos, bordadeiras, entre outras. A proteção do nosso patrimônio cultural é fundamental para garantir a memória de nossos povos, para que as presentes e futuras gerações conheçam sua ancestralidade histórica, costumes e tradições. A política de preservação do patrimônio abrange o patrimônio natural e o conhecimento científico. Nos comprometemos a oferecer condições de funcionamento a museus, arquivos e bibliotecas, valorizar os registros escritos, sonoros e visuais de tradições rurais e da produção contemporânea e realizar tombamentos, a preservação e revitalização ambiental. A economia criativa é a fusão da economia da cultura com a economia do conhecimento, abrange diversos setores como artes visuais, artes cênicas, gamers, software, moda, design e arquitetura. O uso de novas tecnologias é crescente na promoção do acesso e na difusão da produção cultural. Para desenvolver e estimular este setor econômico, é preciso investir na formação profissional, promover a organização de redes, oferecer apoio às startups, diminuir burocracia e ampliar o acesso a crédito. Com a crescente digitalização de filmes, fotografias, músicas e livros, é necessário explorar as possibilidades das novas tecnologias na promoção do acesso e na difusão da produção cultural, em especial no campo da economia colaborativa. Assumimos o compromisso com a plena garantia do direito à liberdade de expressão que será promovido e respeitado em todas as suas dimensões, incluindo a liberdade de imprensa e o direito à comunicação, direito de cada cidadão de informar, se informar e ser informado. É, apesar da gente ter uma parte mais extensa do plano voltado para a temática de arte e cultura, uma das coisas que incomodam é essa postura generalista. a gente pode imaginar que se uma proposta nada específica dessa for colocada para outras áreas como segurança, educação, saúde, saneamento, se seria algo bem visto. Algo também preocupante nesse plano é a falta de uma diferenciação mais nítida entre investimento público e renúncia fiscal depois de ouvir toda a proposta da chapa da marina para a arte e cultura eu ainda fico me perguntando esse investimento ele vem de onde? Como ele vai ser direcionado? Ela indica quais são as prioridades mas não indica quais são os problemas atuais em cada um dos setores que estão envolvidos com a arte e cultura tão pouco como que isso poderia ser solucionado. E chegamos ao Ciro Gomes o novo fenômeno das redes sociais junto com a sua vice Cátia Abreu do PDT nesse caso a gente já tem um plano de governo mais extenso que é indicado já desde o início como diretrizes apesar de serem diretrizes elas são bem específicas com relação a algumas coisas e além de um capítulo diretamente voltado para a arte e cultura há também nos demais pontos do plano algumas referências algumas indicações que podem ser interessantes a gente comentar dentro do capítulo 4 intitulado Ciência, Tecnologia e Informação o texto abre margem para alguns tipos de investimentos em instituições de pesquisa e fomento que tocam indiretamente as produções de arte principalmente se pensarmos em tecnologias da comunicação design e arquitetura no capítulo 5 Investir maciçamente em educação a palavra artístico se intromete na proposta de ensino integral entre o fundamental 2 e o ensino médio embora seja um detalhe é interessante que o texto separe abre aspas desenvolvimento esportivo artístico e social diversão e lazer fecha aspas como modos de incentivar a permanência de alunos na escola eu digo interessante porque apesar de o ensino das artes poder envolver diversão e lazer essas três coisas não estão obrigatoriamente atreladas separá-las é um ponto positivo porém dá a entender que o ensino de artes continuaria como um adendo às demais disciplinas e não como algo tão necessário quanto embora não seja nosso foco nesse episódio um detalhe positivo é a existência de um tópico no item 5.3 que diz diretamente da reabertura dos debates sobre a nova base nacional comum curricular dessa vez supostamente com maior participação de alunos e professores as diretrizes para educação presentes no documento são realmente interessantes e eu acho até estranho que não se tenha falado muito delas até agora na campanha mas enfim o capítulo 9 é o que recebe o título a cultura como afirmação da identidade nacional e conta com duas páginas apesar da Alana ter dito que a gente não iria ler todos os pontos eu queria passar pelo menos o início dessas duas páginas abre aspas a cultura terá um papel estratégico na afirmação da nossa identidade nacional nossa ideia é incentivar a política cultural para além do mecenato queremos deslocar o conceito de cultura para um dos eixos centrais do nosso projeto nacional de desenvolvimento porque aqui está onde se afirma a identidade nacional que hoje está gravemente ameaçada não só por hábitos de consumo mas também por uma estética internacional que tem repercussões práticas na própria felicidade das pessoas se antes as pessoas buscavam sua felicidade no amor na compaixão na solidariedade na poesia na boemia na insurgência revolucionária da política ou seja no ambiente espiritual que é o território da cultura hoje elas são induzidas a buscar a felicidade inconscientemente num consumo frustrante porque a única coisa que está globalizada é a informação desse padrão de consumo sofisticado que elas conheceram pela internet fecha aspas esse início de proposta causa já algum certo arrepio parece uma proposta muito robusta embora ela se dissolva quando os tópicos específicos desse item 9 desse capítulo 9 eles são colocados o que a gente encontra no planejamento do Ciro envolve na maioria dos tópicos a democratização do acesso e o investimento direcionado para algumas políticas de inclusão digital e de práticas contemporâneas diferente do plano da Marina Silva que focava mais em uma cultura popular e no patrimônio histórico esse plano de governo ele se preocupa bastante com o estímulo a manifestações contemporâneas e a comunicação embora não faça nenhuma menção significativa às origens do investimento público em arte e cultura o tópico 9.10 que é o último tópico do capítulo diz diretamente do aperfeiçoamento dos objetivos e alcance da lei Rouanet precedido de amplo debate com a classe artística esse é um tópico delicado e deixar ele para o finalzinho do plano sem uma maior especificação pode dar a entender coisas positivas ou negativas o fato é que no restante dessas indicações nos demais tópicos não há abertura de um debate sobre a renúncia fiscal ou o investimento direto do Tesouro da União resultado? fiquei na dúvida e com o segundo planejamento mais extenso a gente encontra a proposta do atual candidato do PT Fernando Haddad e da sua vice Manuela Dávila do PCdoB nesse documento de 53 páginas de texto a gente encontrou dois tópicos interessantes um primeiro item 1.3 intitulado promover a democracia o pluralismo e a diversidade na mídia a gente tem um comentário sobre o problema da legislação de concessão de rádio TV que é de 1962 a qual priorizaria um controle maior dos conteúdos por algumas poucas redes de comunicação de comunicação fica bem nítido no plano do PT a preocupação com o controle dos discursos de mídia embora não haja uma crítica direta a uma emissora ou grupo editorial específico nada nos impede de pensar que essa possível reforma do setor de comunicação tenha como dois exemplos problemáticos o grande domínio das produções de TV pela Rede Globo e de conteúdo editorial pela Abril que são a mesma coisa a expressão usada é propriamente democratização da comunicação e ela se mescla em certa medida com o tópico 3.5 que seria o tópico direcionado para a arte e cultura com o título cultura para garantir a democracia a liberdade e a diversidade além do típico retrospecto do que foram as políticas de promoção cultural dos governos do PT a gente tem as indicações diretas para o maior investimento no cultura viva no fundo setorial do audiovisual no fundo nacional de cultura no acompanhamento das conferências e do plano nacional de cultura e na implementação da lei cultura viva com o objetivo de direcionar pelo menos 1% do orçamento da união para o investimento direto nas produções culturais isso encaminha também uma crítica direta ao modelo de renúncia fiscal que a gente comentou em alguns outros planos esse modelo de renúncia fiscal ele tem pra gente um exemplo grande na lei Rouanet que a maioria das pessoas não sabe como funciona e um contraponto no investimento direto por parte da união dos estados e municípios quando a gente fala de renúncia fiscal significa que um projeto contemplado pela lei Rouanet ele terá liberdade para receber investimento de empresas privadas as empresas que aceitarem investir num projeto aprovado pela lei Rouanet o farão a partir da renúncia fiscal isso significa que aquela empresa terá descontado dos seus impostos o cálculo do investimento que ela fez em projetos culturais qual o problema da proposta de renúncia fiscal por esse modelo há um risco muito grande de apenas projetos que interessarem a empresas privadas poderem ser realizados com um bom investimento se a empresa considerar que aquele projeto não a representa ele não recebe investimento isso é diferente de um investimento direto pelo tesouro da união é o que a gente encontra por exemplo nos editais de prêmio e bolsa das secretarias estaduais de cultura nesse caso quem faz investimento é o próprio estado e o plano de governo do PT realiza uma uma crítica apesar de não muito extensa bem direta às origens dessa legislação a gente imagina que a lei Rouanet ela foi criada ontem mas ela vem de 1992 e ela é uma reformulação de uma legislação anterior que se não me engano chamava lei Sarney era uma primeira proposta para a renúncia fiscal e de lá para cá a lei Rouanet não se reformulou tanto assim e se tornou um modelo a ser seguido a gente pôde ver que esse modelo ele está presente no plano do Ciro Gomes ele também está presente de forma subrepetícia nos demais planos de governo que fazem alguma menção à arte e cultura e tem como contraponto aqui no plano do PT a possibilidade de investimento direto por uma nova legislação e uma reformulação da que já existe outro detalhe curioso dentro desse desse item é uma proposta para a construção de uma política para vídeos sob demanda isso seria um acréscimo ao fundo setorial do audiovisual para permitir a produção independente desse tipo de material num diálogo direto com produções recentes para a internet dos planos que a gente analisou até agora o plano do PT aparentemente é escrito por profissionais da área ou pelo menos profissionais que tem conhecimento sobre gestão de arte e cultura pois ele consegue apresentar o conjunto de leis e programas que ainda estão presentes dentro da gestão cultural federal consegue desenvolver uma tese própria e ainda realizar uma crítica da desconstrução de alguns programas realizada nos últimos dois anos embora não seja tão encorpado quanto a proposta do Guilherme Boulos e da Sônia Guajajara do PSOL bom o plano do Boulos e da Guajajara definitivamente não é possível da gente fazer a leitura na íntegra no programa e inclusive não foi possível fazer a leitura na íntegra fora também a gente tem 228 páginas escritas a múltiplas mãos isso dá pra perceber pela leitura não é uma leitura chata é até bem divertida tem algumas tiradas irônicas mas não é de tão fácil compreensão além é claro de ser muito longo e da ausência de um sumário pra gente se localizar isso significa que a gente teve que passar ponto por ponto até encontrar algumas colocações específicas pra proposta cultural e há há um capítulo direcionado pra isso que é o capítulo 15 intitulado nova política cultural para um novo mundo esse capítulo ali é dividido em vários subcapítulos também que especificam cada uma das propostas um detalhe sobre o plano de governo do PSOL é que além da existência das propostas há também uma crítica ao modo como cada uma dessas áreas foi tratada em governos anteriores há críticas às legislações específicas isso faz com que a gente tenha uma tese pra cada um dos tópicos segurança educação saneamento gestão pública justiça e também pra arte e cultura alguns dos pontos que são comentados dentro do programa são a inversão das prioridades que seria trocar a renúncia fiscal pelos editais de acesso direto à verba pública é talvez o único plano que fala isso com todas as palavras também nos fala da participação e cogestão cogestão é uma palavra-chave dentro do plano de governo do PSOL essa o que seria do que nos fala essa cogestão com relação à cultura abre aspas o direito a cultura e o acesso aos bens culturais não podem ser decididos apenas pelo Estado mas a partir de práticas de cogestão e de participação na definição de políticas culturais cogestão de equipamentos culturais e espaços públicos isso significa que museus secretarias legislação estadual federal passam a ser repensadas a partir da conversa com conselhos de cultura e com as comunidades afetadas o plano também nos fala do contexto histórico das últimas décadas com foco na formação das políticas de renúncia fiscal ele praticamente dá atenção apenas para isso nesse histórico o que nos leva a imaginar que pela leitura que o plano além de ser escrito a várias mãos ele contou com profissionais diretamente envolvidos com a produção e desenvolvimento de políticas culturais o tópico que mais especifica os investimentos tem o título de a cultura contra a desigualdade e pela democracia e só então depois de muitas páginas a gente toma conhecimento de que o programa do Boulos da Guajajara almeja um investimento direto do orçamento federal de 2% para a arte e cultura e de 1,5% dos estados além de 1% dos municípios isso dá para ser comparado com os demais programas no caso do programa do PT a gente tem a expectativa do investimento de 1% do orçamento geral e aqui a gente além de somar os 2% do orçamento federal a gente contaria com um investimento direto dos estados e dos municípios as propostas específicas do PSOL envolvem um apoiar a produção cultural vinda das periferias culturas jovens rurais e urbanas culturas territoriais indígenas quilombolas de matriz africana e etc o já comentado orçamento para a cultura que corresponde à riqueza e à diversidade do nosso povo com o mínimo de 2% do orçamento da União a formulação ou reformulação de editais leis programas e o Fundo Nacional da Cultura com dotação orçamentária própria e continuada e isso é exatamente o que se contrapõe a renúncia fiscal da lei Rouanet a criação de um programa de seguridade social específico para trabalhadores de cultura que tem como caráter da própria profissão a intermitência essa talvez seja uma das propostas mais interessantes e que poderia receber maior foco a transparência e participação efetiva da população na gestão de políticas culturais que é uma tecla recorrente em todo o plano de governo integração e transversalidade da arte e cultura em todos os setores da vida social que para nós talvez seja a proposta mais complexa e que deveria ser melhor detalhada não é tão bem detalhada assim o que isso significaria e como que a gente consegue realizar investimento de modo a fazer com que produções de arte estejam presentes nos demais setores da vida setores da vida parece uma coisa tão técnica depois disso democratização do acesso ao audiovisual que inclui a fruição e a produção de materiais independentes e ampliação do acesso a bens e equipamentos culturais a gente tem então algumas palavras-chave para esses dois últimos planos que a gente analisou do PT e do PSOL eles tocam na tecla da inversão de prioridades a troca da renúncia fiscal pelos editais de acesso direto à verba no caso do PSOL a gente trabalharia bastante com a revisão da atual legislação tanto em nível federal quanto estadual e municipal e teríamos uma perspectiva talvez não tão realista para algumas aulas do governo de mais que triplicar o investimento previsto em arte e cultura e aí Alana já definiu o seu voto pelo neojanguismo? Definitivamente eu acho que só o neojanguismo pode salvar essa nação pela honra e glória do nosso senhor Jesus Brincadeiras à parte eu fiquei realmente com um receio de que pela leitura dos planos de governo possa dar a impressão de que a gente ressaltou mais um e menos outro que não é o caso realmente as propostas do PT e do PSOL elas são mais encorpadas a do PSOL ainda mais isso faz com que tenha mais o que ser dito e comentado a respeito dessas indicações pelo menos no que concerne a arte e cultura que papelão falar mais o que de uma situação dessa se você quiser fazer algum comentário segue a gente no twitter pelo arroba não pode tocar os nossos perfis pessoais também estarão na descrição do episódio você pode também mandar algum comentário mais extenso em áudio para participar dos nossos episódios do Manda Áudio na descrição vocês encontram um vídeo bem didático em que a Fabiana explica como gravar e enviar o áudio para a gente quer ver um pouco mais do que a gente produz dá uma passada em notamanuscrita.com aproveita para assinar o nosso feed compartilhar o programa avaliar a gente no iTunes se nada der muito errado daqui a uma ou duas ou três semanas a gente está de volta valeu falou e a forma de nenhuma proposta de nenhum político vai se realizar é tudo para ganhar as eleições não vão se realizar nós estamos dentro de um golpe o golpe não vai deixar tá certo Priscila obrigado pela participação aqui com a gente até a próxima vez até mais tchau até a próxima eu ouvia você no rádio agora só na televisão depois eu converso com você deixa eu encerrar o bloco aqui